1. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Jesus é Senhor e essa é a confissão positiva básica que deveria definir nossas vidas. A humildade é nosso pão, a obediência nosso vinho. Adquirimos a verdade humildade não nos despreciando, mas prostando-nos junto a Cristo. Depois que vemos como é grande o amor do Salvador por nós, conhecemos nosso lugar gracioso no mundo. A humildade é assim conquistada, é poder e triunfo. Kelvin Miller